Dia Sem Fim é o filme que irá passar em domingo maior dessa semana. Fala galera, beleza? Eu sou o Den, galera. Dia Sem Fim é um filme com a mesma pegada do filme A Morte te dá parabéns. Aqui temos o mesmo dia se repetindo várias e várias vezes e os personagens tentando achar uma solução. É um filme bem interessante e vai estar passando no domingo maior dessa semana. Kim é um cirurgião famoso, mas não é um bom pai para sua filha. Um dia ele vê sua filha morrer em um acidente na frente dele e a partir desse momento o mesmo dia se repete. E ele luta para descobrir o segredo e o porquê desse dia se repetir. E a partir daí ele fará de tudo para resolver esse mistério e sair desse loop temporal. E galera, esse filme é bem interessante. Como citei no início, ele se parece com o filme A Morte te dá parabéns. Mas ele tem um diferencial, é um filme mais dramático, mais sério. Esse filme mostra muito sobre o rancor e como a gente vive mil vezes o mesmo dia e a mesma dor e só consegue se libertar disso depois de perdoar quem nos feriu. O filme teve um final bem interessante, dramático, sanguinário e um pouco violento. Então esse é o filme que irá passar em domingo maior dessa semana, dia sem fim. E se você chegou até aqui, peça a você que se inscreva no canal. Estou com a meta aqui de 10 mil inscritos. Sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Quero agradecer a cada um que fortalece, se inscrevendo no canal. Deem filmes e séries de coração mesmo e gratidão. Aqui vocês vão encontrar conteúdos relacionados a filmes, séries, data de estreia, rumores, resumão. Então se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui!